O Negrox conseguiu levar mais um, vai ser pego de costas, vai tocando de longe, é o Emits que conseguiu levar e agora 2x2, 2x2 vai tocando de longe, o Neno vai plantando, tem um vindo no meio, mas que já acabou de pedalar para o Neno, mas o Emits leva na granada e agora é 1x1, Rafa, olha o HS1 com 70 de HP, opa, com 1 a menos, a Climax consegue o empate, 1 a 1, o que que está acontecendo? Começando frenético do jeito que eu gosto, fez walker round, é rush para cá e rush para lá. Marotou, deu aula de marotagem, enquanto isso a HRD vai plantando do outro lado, mas com 49 de HP a missão está complicadinha aqui, pixelada no extremo, 420 pessoas, já levou o primeiro, peitada sinistra, ele vai tocando de longe, levou o segundo, 23 de HP contra 105, vamos ver, para 10, meu Deus! HRD, você é um monstro, meu querido, que round sensacional, 2x2, HRD levou 3x1, brilhou e brilhou demais, fez oca! Sozinho, 4x1, ô meu Deus do céu, aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem perdão, aí o time leva mesmo, levou o primeiro, mas pode cair, opa, 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 double kill, consigo levar, é o Bluffino e o Rafa que estão lá ainda, ainda vivos, mais que vivos, mais que tudo, né? Vamos lá, só esperando o time adversário aparecer, com muita frieza, vamos ver como vai jogar o nosso querido Magrinho, que por enquanto fez double kill, hein? Missão está complicada para ele, mas, assim como o Bluffino levou, ele pode levar também, vai com calma, parece que já foi, já ouviu, já ouviu, sabe o que ela acha, provavelmente já está vindo o cover. Pulou, acertou, meu Deus do céu, é Magrinho contra Bluffino, está na mão do Magrinho, que brilhou, levou 4 jogadores, vamos ver agora, está com 1 minuto ainda, será que vai chegar o cover? Pessoal, será que ele vai ouvir? Quem está vindo é o Bluffino da base CT, vai pulando, vai trocando, errou o Quick, 37 de HP contra o nosso, errou mais um. Ai meu Deus do céu, e levou, meu Deus do céu, é o monstro mais, o highlight na tela, Magrinho levou todo mundo.